O lugar mais alto pra se estar, Senhor, é aos Teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. As mulheres declaram. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor. Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, tu és o meu amado Somente a ti, Jesus Somente a ti A ti, Jesus